Está procurando emprego? Você já pensou em fazer um curso técnico? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai Parauapebas abriu as inscrições para os cursos técnicos em eletromecânica e logística. Os pré-requisitos são ensino médio completo, trazendo o histórico escolar, faz a matrícula. O histórico escolar, logicamente, vai ser analisado rapidamente com a nota média acima de 7 e já consegue fazer a sua inscrição no curso técnico. O eletromecânica é um curso que foi o mais votado na nossa pesquisa, em seguida o de logística. Temos outra demanda para o segundo semestre, que é como a automação industrial e segurança do trabalho, mas por enquanto a aula inaugural dia 3 de junho será para eletromecânica e logística. Esta é uma ótima oportunidade para quem já acabou o ensino médio e pretende entrar no mercado de trabalho. A continuidade dos estudos é de fundamental importância, pois com a grande concorrência e as constantes mudanças nos setores, é importante que a pessoa sempre busque qualificação. São 80 vagas para a eletromecânica e 80 para a logística, para os turnos da tarde e noite. As aulas iniciam no dia 3 de junho. Controlar o estoque e armazenagem, planejar a movimentação interna e a distribuição e varejo, além de comunicar-se com fornecedores e clientes. Estas são algumas funções do profissional que atua na logística de uma empresa, como nos explica Deuseli, coordenadora do curso. O curso de logística é um curso que tem, a área de logística tem crescido muito nos últimos tempos, tornando-se essencial para a expansão no mercado. E com essa necessidade, a gente está aí abrindo novos cursos, tendo duas oportunidades do curso de logística, tanto à tarde quanto à noite, para que possam mais pessoas estarem vindo a fazer esse curso. Os cursos profissionalizantes aceleram a entrada do aluno no mercado de trabalho. O SENAI é uma ótima opção para quem pretende ter o curso técnico. Esta aqui é uma turma do curso de eletromecânica. Vou começar com o professor que vai nos explicar como funciona esse curso. Como é que funciona aqui esse curso? Quem pode também estar participando? O SENAI está disponibilizando esse curso de técnico e eletromecânica para a comunidade, devido a uma pesquisa de mercado que nós fizemos. Nós criamos um pequeno aplicativo e lançamos para a comunidade, e extraímos informações da comunidade. E o curso técnico e eletromecânica ficou sendo o mais bem-quisto pela população. Então foram mais de 2 mil escolhas para este curso técnico e eletromecânica. O Alael é aluno de eletromecânica. Ele está satisfeito com tudo que já conquistou durante o curso. E as expectativas para o futuro profissional são as melhores possíveis. Eu quero ingressar nesse mercado de trabalho e dar o meu melhor, né? Sempre usar todo o conhecimento que eu tive aqui, que eu já adquiri até agora. Com certeza vai ter muita coisa que eu ainda vou aprender na área. Mas a minha expectativa é que eu cresça, que depois desse curso eu possa fazer uma faculdade também que me dê mais conhecimento e que me valorize mais ainda o profissional que eu sou. O Senai é uma das principais instituições de ensino técnico do Brasil e está presente nas principais cidades e capitais do país. Então não perca a oportunidade e garanta a sua inscrição. Basta comparecer ao prédio do Senai, localizado na rua F, número 1944, no bairro Cidade Nova, munidos de documentos. Os documentos básicos, documento com foto e o seu histórico escolar. Assim comprovando que já concluiu o ensino médio, a gente já consegue fazer a inscrição. Os valores dos cursos aí em torno de R$ 260,00. E para trabalhador de indústria a gente tem um desconto especial que ele pode estar nos procurando e para conseguir esse desconto especial.